As nossas vinhas já estão em fina flor As eras do inverno longo e frio acabou Cantando as aves fazem ninhos Os dias tem mais luz A vida que se escondeu no chão Agora voltam ao grão reproduzindo o mesmo Jesus É primavera, agora crescem sobre a terra Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Celebrando ao sabor do vento Que sofreu grande avivamento Alegrando-se sob o sol Sob o sol As chuvas do inverno cessou e se foi Aparecem flores, o tempo de cantar chegou A feira já brotou e deu frutos O filho do homem se manifestou Na unção do santo dos santos O óleo de alegria Sob nós derramou Porque É primavera, agora crescem sobre a terra Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Celebrando ao sabor do vento E sofreu grande avivamento Alegrando-se sob o sol Sob o sol Levanta, amiga minha, tão formosa e bem O rei já regressou para Jerusalém Não mais te esconda nas fendas das eras Mostra-me a tua face Faz-me ouvir a sua voz Há quanto tempo esperei que o teu canto se escutasse É primavera, agora crescem sobre a terra Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Celebrando ao sabor do vento E sofreu grande avivamento Alegrando-se sob o sol Sob o sol Quatro espíritos do mal Destruíram a árvore A locusta, a lagarta, o gafanhoto e o pulmão Mas Deus também tinha Quatro mensageiros de restauração E com Lutero, Wesley, Elias E o próprio Senhor Jesus Cristo Chegamos à ressurreição A árvore noiva restaurada está Flores falam de frutos que se colherá Alimento em abundância E a família crescerá É primavera, agora crescem sobre a terra Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Celebrando ao sabor do vento Celebrando ao sabor do vento E sofreu grande avivamento Alegrando-se sob o sol É primavera, agora crescem sobre a terra Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Vários campos floridos, promessas de filhos redimidos Celebrando ao sabor do vento E sofreu grande avivamento Alegrando-se sob o sol Sob o sol Música Música A CIDADE NO BRASIL